Uma das partes mais ricas de toda a escritura sobre o tema da oração é o capítulo 9 de Daniel. A gente pode dizer que tem poucos textos que são iguais, mas não ensina oração para nós por preceito, dizendo como orar, não ensina por verdade teológica ou doutrina, mas sim por prática, padrão, modelo ou exemplo. Porque aqui a gente vê um homem de Deus orando. Então nós podemos dissecar essa oração e olhar para todos os seus componentes ricos para entender o que a oração de um piedoso deve conter, ou de um filho de Deus deve conter. E esse não é qualquer homem, todos conhecem Daniel. Seja pela cova dos leões, ou pela fornalha ardente de seus amigos, ou pelas visões que ele teve, ou pela integridade, a gente pode dizer, inabalável de sua juventude com 15 anos de idade. Ele tinha uma integridade incrível estando na Babilônia. Quando ele se esforçava para se manter de maneira separada para Deus, manter seu coração e mente devotados a Deus contra todos os ataques da lavagem cerebral babilônica, quando ele era tão jovem. Então a gente conhece esse homem, Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia com 15 anos de idade, quando Jerusalém foi destruída. Ele vai na primeira leva dos que foram levados. Então ele foi deportado junto com outros dos melhores jovens, líderes potenciais de Israel, as melhores mentes, os que se destacavam mais. E quando os babilônia levaram todos os israelitas restantes em Judá, do Reino do Sul, cativos, eles queriam ter pessoas que pudessem treinar para governar sobre esse povo estrangeiro, que agora estaria servindo a eles na Babilônia. Então eles queriam treinar os líderes desse próprio povo para servir como líderes e controlá-los, e integrá-los na vida da Babilônia. E assim eles procuraram os melhores, e Daniel estava entre os melhores dos jovens. Eu diria até adolescente, né? Então quando encontramos aqui, nesse capítulo 9, a Daniel, ele já tem mais de 80 anos de idade. Ele está na Babilônia desde os 15. E como a gente lê nos oito capítulos anteriores a história dele, né? De Daniel, a oração é no capítulo 9, a gente descobre que ele é um homem diferente dos outros homens. Um homem cujo nível de devoção espiritual está além da maioria, se não de todos os outros. Um homem cujo amor por Deus é inabalável. Um homem cuja excelência em devoção e dever é firme. Ele realmente é um padrão para nós. Ele é corajoso, ele é intransigente com a verdade, ele é fiel, ele é altruísta, ele é humilde, ele é leal, ele é resistente ao mundo, ao mundanismo, ele é persistente na devoção a Deus, ele é quase incorruptível, é confiável, ele é virtuoso, ele é obediente, reverente. E todos os outros adjetivos que você ou eu pudéssemos trazer se encaixam nele como um servo de Deus, como um filho de Deus. Ele também é um homem devoto a Deus em oração. Ele é um homem de oração, o que é claro, parte desse reflexo de todas essas outras características que ele tinha. Ele é um homem incrível, eu diria. Ele é tão devoto e tão comprometido em comunhão com Deus. Sua vida é tão fundamentada na oração que ele preferiria ser jogado numa cova de leões a ser devorado vivo, e ser devorado vivo do que alterar sua vida de oração. E foi o que aconteceu. Então, certamente, ele é aquele, se não nosso próprio Senhor, Cristo, ele é aquele para nos ensinar a orar. E aqui nós temos uma oração modelo de Daniel. O capítulo de Daniel é para muitos estudantes da Bíblia um capítulo muito familiar, mas, tristemente, em certo sentido, as pessoas estão mais familiarizadas com a segunda metade e não com a primeira. Estamos familiarizados com a resposta à oração de Daniel, que nos traz a profecia das setenta semanas, que começa no versículo 24. Setenta semanas de anos determinadas sobre a história de Israel, desde o decreto de Artaxerxes, para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a chegada do Messias, quando ele veio à cidade de Jerusalém, e agiram de tal maneira esses acontecimentos que agitaram os ramos da palmeira aos seus pés. Setenta semanas de anos são estabelecidas até a vinda do Messias, e depois outra semana por vir um pacto com o homem do pecado, o anticristo, e todos aqueles elementos incríveis, únicos, importantes dessa profecia que prediz o Messias, e até mesmo mais tarde o anticristo, e um período de tribulação, que é mais detalhado em Apocalipse. Então, a gente pode dizer que Daniel é o João, lá em Pátimos, do Velho Testamento. Então, essa parte profética do capítulo 9, é conhecida pela maioria dos estudantes da Bíblia, e é importante, maravilhosa e rica, e se conecta com todos os tipos de outras passagens escatológicas na Bíblia, para nos ajudar a moldar nosso entendimento do fim. Mas, mais necessário para nós do que os detalhes do futuro, em nossa caminhada diária com o Senhor, é entender a questão da oração. A oração é muito mais importante, ser um homem de oração, ser um homem ou uma mulher de oração. E a profecia que veio a Daniel foi, essencialmente, uma resposta a essa oração. Foi a resposta de Deus a essa oração, que a gente podia dizer que é a oração modelo. Então, ao chegarmos ao nono capítulo de Daniel, Daniel está em grande angústia. Se você notar o final do capítulo 8, e, por exemplo, o verso 27, você vai ver que ele, Daniel, diz, eu, Daniel, estava exausto e doente por dias. Às vezes, o que está acontecendo em nossas vidas, em termos de ministério, pode ser tão avassalador, a ponto de nos deixar fisicamente doentes. E Daniel estava sofrendo com o que estava ouvindo de Deus. Ele sabia que os filhos de Israel estavam sob julgamento naquele momento, sob a disciplina de Deus. E, por isso, estavam em cativeiro. É por isso que ele, por exemplo, Daniel estava lá. Ele sabia que Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, o santuário estava desolado. Ele sabia de tudo isso. E ele sabia que isso era um julgamento de Deus pelo pecado. E ele sabia que havia mais julgamento vindo no futuro contra o povo de Israel, porque ele tinha tido uma visão disso. Mas ele também sabia que havia um reino vindouro. Ele teve uma visão disso. E tudo isso estava colidindo em sua mente, agitando sua mente. Ele sabia que haveria um futuro reino glorioso do Messias de Deus. Mas ele também sabia que haveria um julgamento sobre Israel. Ele não tinha ninguém para interpretar, nem mesmo as visões sobre o reino e o futuro. E, assim, ele estava angustiado por não poder entender plenamente o que significavam. Ele estava sentindo um pouco do que Pedro disse que os profetas sentiram quando procuravam entender que pessoa e que tempo estavam sendo referidos quando estavam escrevendo essas coisas, o Messias, etc. Portanto, por mais que tivesse sido revelado, muito não foi. E ele estava sentindo a angústia de não entender totalmente isso e também sabendo que tudo não estava bem com o povo de Israel. E haveria ainda mais julgamento no futuro. E, assim, dessa enfermidade e dessa angústia de coração, dessa exaustão espiritual, ele tentou se levantar no verso 27 e continuar com os negócios do rei, já que ele era um governante importante, porque ele era primeiro-ministro. mais de 80 anos de idade, e ele tinha ascendido, porque até mesmo os pagãos podem reconhecer um homem de caráter tão impecável e promovê-lo adequadamente ao mais alto posto no país, sob o monarca. Mas agora ele tem uma idade avançada. Então, ele está atônito e estupefato com as visões e sem uma explicação completa delas. Há um grande fardo no coração de Daniel e esse fardo é sobre o seu povo, o povo de Israel, o povo de Deus. E é esse fardo que ele descarrega diante do trono de Deus nesse nono capítulo. O verso 1 estabelece o cenário histórico cronológico. A Bíblia diz, No primeiro ano de Dari, o filho de Assuero, da descendência dos medos, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, então ele localiza cronologicamente quando está acontecendo. O reino babilônico tinha terminado, tinha acabado. Ele viu o término daquele reino. Ele viu a queda de Nabucodonosor que se tornou como um animal selvagem vivendo no campo por sete anos. Ele estava lá no banquete de Belsazar quando Deus escreveu na parede Ben-Menitekel, o Farsim. Então, você foi encontrado em falta, pesado foste na balança, encontrado em falta. Daniel viu a queda do grande e vasto poder babilônico. Ele está agora no primeiro ano do reino Medo-Persa, no primeiro ano do reinado de Dario. E ele foi usado por Deus para explicar visões e revelações a Nabucodonosor. Ele experimentou o poder de Deus ao ser resgatado de uma cova de leões. É uma vida incrível. E agora ele teve algumas visões incríveis também, mas ele não entende completamente como tudo isso vai se desenrolar. E um dia, nessa época, ele estava lendo. Ele está lendo rolos. Ele está lendo a Bíblia. Ele está lendo rolos bíblicos. No verso 2 diz isso. Ele diz, Eu, Daniel, observei nos livros, ou rolos, na verdade é o que está escrito, o número dos anos que foi revelado como a palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, para a conclusão da desolação de Jerusalém, a saber, 70 anos. Então, Daniel está lendo Jeremias, que por sinal, ele chama de fonte da palavra do Senhor. Então, Daniel tinha uma clara visão correta da inspiração bíblica. Enquanto ele está lendo Jeremias, ele está lendo no capítulo 25. Eles, naquela época, não tinha capítulo e versículo nos rolos de Jeremias naqueles dias. Mas nós sabemos onde isso está agora, porque a gente sabe que ele cita o texto. Então, é Jeremias 25, 11. E aqui está a profecia de Jeremias de que iria acontecer e do que aconteceu. E Daniel viveu isso. Ele foi levado cativo no mais cedo. Foi na primeira leva dos que foram levados cativos. E ele só tinha 15 anos de idade. Ele estava lá o tempo todo, então. Ele ficou do início até essa idade, 80 anos. Então, em Jeremias 25, 11, ele diz, toda essa terra, escreve Jeremias, será uma desolação, falando de Israel, na verdade, Judá, o Reino do Sul, e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia. Então, ou esses povos servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, será quando os 70 anos estiverem completos que eu punirei o rei da Babilônia e esta nação, declara o Senhor. Então, Deus diz que vai punir a Babilônia por sua iniquidade e a terra dos caldeus, eu farei dela também uma desolação eterna. Então, Deus diz, 70 anos, vou deixar os babilônios manterem Israel em cativeiro e vou punir Israel através deles. Então, vou punir aquele império babilônico com uma desolação eterna. Bem, Daniel viu isso, o império babilônico acabou. Os 70 anos chegaram. Ele também, ao ler no texto de Jeremias, encontrou uma porção da escritura no capítulo 29 de Jeremias. A gente sabe, porque ele adiciona outra característica a isso, no versículo 10, assim diz o Senhor, quando 70 anos se completarem para a Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minha boa palavra para vocês, trazendo de volta a este lugar, porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de bem e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. E vocês vão clamar a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. E vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu serei encontrado por vocês e vou restaurar sua sorte. e vou reunir vocês das nações de novo, vou trazer de volta. E assim por diante. Então, Daniel sabia que no final dos 70 anos haveria a destruição da Babilônia, que aconteceu no reino, e também haveria a restauração do povo de Deus. Isso é o que ele estava lendo nos livros ou no livro de Jeremias. 70 anos para todos os efeitos e propósitos estava acabado. Ele sabe o que foi prometido para acontecer através da palavra de Deus, através do profeta Jeremias. A Babilônia seria destruída e foi. E o povo será restaurado à terra. Isso ainda não havia acontecido. A Babilônia era um reino que tinha caído, mas o povo de Israel ou de Judá que estava lá ainda estava lá. Mas era o que Deus prometeu. Isso nos ensina a primeira característica da verdadeira oração. Primeiro, a oração é em resposta ou em harmonia com a palavra de Deus. A verdadeira oração é uma resposta que está de acordo, em acordo com a palavra de Deus. Sem isso, não há verdadeira oração. Daniel começa a interceder pelo seu povo com base no que ele sabe que é a vontade de Deus. Este é um elemento essencial da oração. Você pode perguntar, bem, se ele sabia que isso iria acontecer porque Jeremias disse na sua profecia que iria acontecer e se ele sabia que Jeremias disse que iria acontecer após 70 anos e os 70 anos estavam completos, então para que orar? Essa é uma pergunta que muitos fazem. não é uma pergunta simples de responder além de dizer isso. Deus fará o que ele faz quando ele diz que fará ou quando ele diz que faria. Deus é fiel à sua promessa. Deus sempre cumpre sua palavra. Nunca se desvia da sua palavra. Deus é absolutamente soberano, sempre realiza o seu propósito. Ele nunca é frustrado. Ele realmente não depende das nossas orações. Isso nunca pode ser impedido por nada se ele disse que algo seria assim. Ele disse que após 70 anos a Babilônia seria destruída e foi. Após 70 anos eu trarei o povo de volta e eles foram levados de volta. E então a pessoa pergunta e traz a questão por que devemos orar se Deus tinha falado isso. E a resposta é porque toda oração deve estar de acordo ou em concordância ou em harmonia em resposta ao plano revelado de Deus. O fato de Deus ter revelado o seu plano não elimina a oração. Você, por exemplo, pensa em João no final do livro de Apocalipse. Ele teve como Daniel visões da futura vinda de Cristo e no final do livro do Apocalipse no capítulo final Jesus diz eis que vem em breve. E qual é a resposta de João? Ah, então tá bom. Não. E a resposta dele é ao contrário. Ele diz Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Ele ora de acordo com a promessa. Isso pode parecer a você como uma oração estranha à luz do fato de que Jesus disse que estava vindo. Então, pra que orar Maranata? Ora, vem, Senhor Jesus. Mas essa é, em essência, a natureza da oração. A oração encontra sua base nos propósitos de Deus. Ela não quer mudar os propósitos de Deus e nem pode. Então, a oração é quando você alinha seu coração aos propósitos de Deus. É quando você diz Pai Pai nosso que estás nos céus para falar como Jesus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu mesmo sabendo que é óbvio que Deus fará a sua vontade na terra como faz no céu. A soberania de Deus os inevitáveis propósitos de Deus a revelação profética as promessas de Deus não excluem a oração não excluem a súplica pelo contrário convocam ela faz elas terem sentido oramos em resposta ao plano revelado de Deus oramos principalmente para alinhar nossos corações e afeições aos propósitos de Deus você poderia fazer a mesma pergunta sobre por que testemunhamos para alguém Deus vai salvar quem ele vai salvar ele elegeu um povo e deu a Cristo antes da fundação do mundo mas ele escolheu o testemunho pessoal e a pregação do evangelho para ser o meio pelo qual ele salva os seus e ele escolheu a oração para ser o meio pelo qual ele realiza seus propósitos é por isso que Tiago disse a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos por essa razão Deus escolhe não apenas os fins mas ele escolhe os meios pelos quais ele faz Deus é que sustenta a nossa vida mas ele faz isso através da comida ninguém pensa assim olha se Deus sustenta a minha vida então eu não vou mais comer porque ele determinou os meios pelos quais ele sustenta a nossa vida então além disso é de imenso benefício para nossos corações nos alinharmos com a vontade de Deus ou ter comunhão com ele nos seus propósitos Daniel percebeu que a oração era um elemento no cumprimento da palavra mas não era esse entendimento técnico que fez ele orar ou seja ele não estava apenas dizendo olha eu gostaria de estar envolvido nisso então eu vou orar só para me fazer parte ele não conseguia se conter porque seu amor por Deus era tão grande seu apego a Deus tão profundo seu desejo pelos propósitos de Deus que Deus tinha revelado a eles era tão abrangente que ele não podia se furtar de suplicar para que Deus fizesse o que ele sabia que Deus faria como João dizendo maranata ora vem Jesus então a oração ela é principalmente uma maneira de alinhar nossos corações e afeições com os propósitos de Deus ele sabia da certeza da promessa divina dada através de Jeremias ele sabia da certeza do propósito divino ele entendia a soberania de Deus sobre a Babilônia e sobre todas as coisas e ao mesmo tempo ele era um homem de oração tem uns latidos aqui porque aqui em casa é cheio de cachorro tem a rua ele era um homem de oração Daniel voltando de oração incessante e você encontra isso em muitos lugares na Bíblia nós não temos tempo para olhar nem mesmo uma parte desses lugares mas apenas algumas ilustrações por exemplo Esdras no capítulo 9 verso 1 diz agora quando estas coisas foram concluídas os príncipes se aproximaram de mim dizendo o povo de Israel os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos da terra em outras palavras eles ainda estão se casando com estrangeiros eles ainda estão se misturando eles ainda são idólatras eles tomaram verso 2 algumas de suas filhas ou seja de pessoas de gentios como esposas e assim por diante a raça santa foi misturada com os povos da terra de fato as mãos dos príncipes e governantes tem sido as principais nessa infidelidade seus líderes e quando ouvi sobre este assunto ele diz rasguei minhas vestes e meu manto quem está falando é Esdras arranquei alguns pelo cabelo e também arranquei cabelo da minha cabeça e da minha barba e sentei-me horrorizado eu diria que ele estava bastante usar uma palavra agora que naquela época não existia mas bastante estressado então você começa a rasgar suas roupas e arrancar seu cabelo se joga no chão e se senta horrorizado por as pessoas desprezarem a verdade de Deus a gente não vê muito sentimentos assim hoje infelizmente então todos os que tremiam nas palavras de Deus de Israel por causa da infidelidade dos exilados se reuniram a mim ele diz e eu me sentei horrorizado até a oferta da tarde e na oferta da tarde eu me levantei da minha humilhação mesmo com minha roupa e manto rasgados e caí de joelhos e estendi as mãos ao Senhor meu Deus e orei a Deus dizendo ó meu Deus estou envergonhado e eu estou constrangido de levantar a minha face para ti meu Deus porque nossas iniquidades aumentaram acima de nossas cabeças Esdras ora nossa culpa cresceu até os céus nós temos sido muito culpados e por causa de nossas iniquidades nossos reis e nossos sacerdotes foram entregues nas mãos dos reis das terras das nações a espada ao cativeiro ao saque a vergonha como estamos vivendo hoje mas a graça tem sido mostrada pelo Senhor nosso Deus ao nos deixar um remanescente que escapou Deus não nos abandonou então ele não se sentou e disse calmamente bem você sabe eles pecaram então eles vão receber o que merecem e há um remanescente que acredita e vamos receber a graça ele se lançou de maneira apaixonada em intercessão confessando os pecados da nação falando na primeira pessoa e celebrando a graça de Deus por haver um remanescente e ele estava tão horrorizado que ele ficou um dia com suas roupas rasgadas desleixado ele estava tão sobrecarregado não era que ele se resignou a qualquer coisa seu coração estava tão ligado a Deus que quando Deus era desonrado ele sentia dor quando o seu povo sofria por causa do pecado ele sentia dor então em Esdras capítulo 8 quando o povo se reuniu para ouvir a lei escrita eles ouviram a lei e foi maravilhoso eles se curvaram eles adoraram o senhor quando a palavra foi lida eles ficaram de pé e ficou a manhã inteira das 6 da manhã até 6 horas lendo todo o Pentateuco e eles de pé e em resposta a leitura da lei Nemias no capítulo 9 diz que no 24º dia do mês os filhos de Israel se reuniram com jejum pano de saco e pó eles jogaram pó em si mesmos um sinal de humilhação os descendentes de Israel se separaram de todos os estrangeiros e ficaram em pé e eles confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais enquanto estavam em seu lugar ele diz que eles leram do livro da lei do senhor seu Deus por um quarto do dia por 6 horas e por outro quarto eles confessaram e adoraram o senhor seu Deus ou seja pensa eles ficaram 6 horas lendo todo o Pentateuco e depois ficaram 6 horas confessando o pecado e adorando a Deus isso é apenas o que as pessoas fazem quando realmente ouvem a palavra de Deus eles ouviram de verdade muitas pessoas ouvem um sermão maravilhoso não acontece nada mas quando a gente ouve de verdade a palavra de Deus ela faz isso quando são tocados pelos os julgamentos de Deus os julgamentos da escritura e tocados pela graça da escritura a salvação que Deus proporciona não fala tanto do pecado quanto da graça de maneira leve e inconsequente então a palavra gera nossas orações porque ela revela os propósitos de Deus e nossos corações são atraídos para esses propósitos se nós temos corações realmente regenerados oramos por aqueles que estão perdidos no pecado como ele orou por todos aqueles que estavam vivendo aquela vida que desonrava a Deus e estavam a caminho do julgamento de Deus oramos por um lado para que Deus seja vindicado no julgamento não oramos para que achando o ser humano mais importante que Deus qualquer visão de que qualquer coisa contra o homem é excessivo é porque nós colocamos Deus abaixo dos homens então nós queremos em primeiro lugar que o nome de Deus seja vindicado e ele só é vindicado na cruz ou no inferno por outro lado para que as almas sejam resgatadas do julgamento e louvamos a Deus por atos de graça e salvação e libertação que ele manifesta e que ele não deve a ninguém então nós louvamos a Deus pela sua obra salvadora na verdade a gente aprende ao longo dos anos que os melhores momentos de oração são sempre com a bíblia aberta e a gente sempre vai orar de maneira mais profunda como Daniel orou como Esdras está fazendo porque a bíblia realmente sonda nossos corações manifesta a vontade de Deus e o espírito então nos enche ele é um espírito de intercessão e ele nos enche de paixão para orar pelo nome de Deus e a vindicação do seu nome e pela manifestação da sua graça e juízo que o seu nome seja vindicado então muitas vezes você tem dificuldade em orar porque termina em poucos minutos a oração não tem muito o que dizer não consegue pensar no que dizer apenas quando isso acontece você devia tentar orar através de um texto da escritura se identificando com o que Deus está revelando ali e quando você precisar confessar confesse e quando você precisar louvar louve e quando você precisar agradecer agradeça e quando você precisar buscar entendimento e sabedoria peça entendimento e sabedoria e quando você ver algo que desonra a Deus clame por sua expresse sua preocupação com essa desonra a Deus e quando você ver algo que glorifica a Deus dê glória a Ele então a palavra realmente nos ensina a orar porque revela a agenda de Deus e junto com a agenda de Deus nos revela o caráter de Deus e Daniel está lendo os rolos e está lendo Jeremias e ele viu o plano de Deus e uma vez que ele soube do plano de Deus e que ele estava se concretizando e estava pronto para dar seu próximo passo que era a restauração do povo de Israel que essa restauração estava por vir para o povo de Deus ele ficou extremamente motivado a orar portanto a oração de Daniel antes de tudo como toda oração deve nascer do estudo e compreensão do plano e caráter revelados de Deus na palavra não por sentimentos inspirações intuição em segundo lugar nós oramos não apenas gerados e movidos pela palavra de Deus mas fundamentados na vontade de Deus ele sabia a vontade de Deus 70 anos versículo 2 ele sabia de tudo as desolações de Jerusalém deveriam ser concluídas em 70 anos isso porque foi o que Jeremias disse e você pode dizer bem isso de todas as coisas torna desnecessário orar porque ele vai orar pela restauração se ele já sabia através do profeta Jeremias que isso iria acontecer e novamente isso nos leva a mesma questão que Deus não apenas escolheu o que ele fará mas os meios pelos quais ele o fará e se nós somos parte desses meios e somos quem usa também esses meios isso quer dizer que realmente nós somos um daqueles que Deus chamou para si e deu um novo coração então aquelas pessoas que estão mais ligadas a Deus que mais amam a Deus que mais abraçam sua glória vão se encontrar atraídas para uma oração que se relaciona com os propósitos de Deus uma oração pelo que eu quero pelo que eu quero pelo que eu quero você não precisa ser regenerado para fazer então essas pessoas dirão com João sim eu sei que tu acabaste de dizer que está voltando mas estou dizendo mesmo assim ora vem Senhor Jesus a minha vontade é essa eu tenho que transformar isso em oração então você se lembra daqueles mártires no livro de Apocalipse que estavam debaixo do altar eles são aqueles que foram martirizados no tempo da tribulação e o massacre martírio encontramos alguns desses mártires retratados debaixo do altar e eles estão clamando em alta voz até quando ó Senhor santo e verdadeiro tu te abstens de julgar e vingar o nosso sangue sobre os que habitam na terra até quando até quando até quando é a pergunta bem eles leram a profecia do tempo por exemplo as 70 semanas de Daniel e tenho certeza de que eles tinham uma compreensão melhor do que do que nós eles saberiam que aquele período de tempo é um período específico o livro de Apocalipse diz fala a respeito desse período específico então não é que eles não tinham ideia é que eles simplesmente entraram na realidade do que Deus iria fazer porque não podiam conter os seus corações então faça Deus o que tu vais fazer faça o que tu vais fazer cumpra a sua vontade manifesta o teu poder vindica o seu nome isso não é fatalismo o fatalismo é mortal para oração e demonstra que você não conhece o coração de Deus e que você não participa dos seus propósitos com toda a sua alma por exemplo se você olhar para 1 Samuel 12 ali há uma ilustração disso nesse texto o povo a gente conhece a história eles queriam um rei e porque queriam ser como todas as outras nações eles queriam ser como o mundo e eles estavam tendo problemas ali no lugar no Oriente Médio nós temos um rei e vocês não tem era o que as nações diziam e riam de Israel então eles pensaram bem se vamos nos encaixar nesta região precisamos de um rei como todas as outras nações tem e assim eles forçaram a questão no versículo 19 de 1 Samuel 12 a Bíblia diz que todo o povo disse a Samuel ore pelos seus servos Samuel tu precisas orar pelos seus servos ore ao Senhor seu Deus para que a gente não morra ore por nós para que não sejamos mortos porque nós acrescentamos a todos os nossos pecados este mal ao pedir para nós um rei você precisa interceder por nós estamos em apuros profundos com Deus e Samuel disse ao povo não tem mais vocês cometeram todo esse mal ainda assim não se desviem de seguir o Senhor mas sirvam ao Senhor de todo o coração vocês não devem se desviar porque então vocês iriam atrás de coisas fúteis que não podem lucrar ou libertar vocês porque são fúteis porque o Senhor não vai abandonar o seu povo por causa do seu grande nome a razão pela qual ele não vai abandonar vocês é o nome dele porque o Senhor se agradou de fazer de vocês um povo para si mesmo então olhem Deus não vai destruir vocês não vai acabar com vocês porque o nome de Deus está em jogo sua reputação está em jogo se todos vocês fossem destruídos seria ruim não é para o nome de Deus que prometeu que faria de vocês o que faria todas as outras nações ao redor diriam que não só os israelitas não tem um rei mas tem um Deus que não pode protegê-los e não pode cumprir o que disse isso não seria bom para a reputação de Deus Deus não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome ele tem sua própria reputação em jogo aqui a glória do seu nome e ele não vai abandoná-los só por causa da glória do seu nome ainda assim quando você olha o versículo 23 e você nota o contexto além disso quanto a mim Samuel diz então você poderia ter pensado que ele diria porque que eu vou orar por vocês eu acabei de dizer que Deus não vai destruir vocês não vai abandonar vocês mas o que Samuel diz é diferente ele diz além disso quanto a mim em relação ao seu pedido longe de mim que eu peque contra o Senhor deixando de orar por vocês e essa é uma resposta estranha se você raciocinar daquela maneira parece o oposto do que você esperaria você podia pensar ele não vai fazer isso ele não vai destruir vocês ótimo vocês não precisam se preocupar sobre o problema eu pecaria contra o Senhor se não orasse por vocês não mas você vê que na verdade não há fatalismo aqui uma vez que você conhece a vontade de Deus você sabe agora como orar porque suas orações Deus usa como meios para o fim do seu propósito desculpa deixa eu ver meu tempo aqui tudo o que você pedir de acordo com a vontade dele ele ouve tudo o que você pedir de acordo com a sua vontade ele ouve assim é o que a Bíblia diz João 14,13 1 João 5,14,15 então não podemos viver em uma espécie de aceitação nebulosa não podemos viver em uma espécie de postura neutra e insúcia dizendo bem Deus vai fazer o que ele vai fazer e o que minha oração terá a ver com isso isso é alguém que não tem o coração capturado pela beleza de Deus e pela sua glória pela sua vontade isso é um sinal de imaturidade espiritual e carnalidade a oração na vontade de Deus é uma forma não orar sabendo a vontade de Deus é uma forma de rebelião por um lado contra o mundo rebelião contra a promessa de Deus de como ele vai agir e a oração de acordo com a vontade de Deus é uma afirmação é uma aceitação faz parte da minha própria adoração de amar a vontade de Deus é a celebração a minha oração do propósito divino Daniel não aceitava o estado das coisas ele queria o cumprimento do que Deus havia prometido e assim ele orava na verdade esse é realmente o único terreno seguro para nós orarmos o apóstolo Pedro ele diz o fim de todas as coisas está próximo portanto sejam sóbrios para o propósito da oração é melhor você pensar seriamente sobre oração a fim de estar pronto para o fim que está próximo então alguém pode dizer bem se o fim está chegando sobre o que nós estaremos orando Deus já não determinou tudo de qualquer maneira você nunca quer chegar ao ponto de dizer bem porque Deus escolheu não é importante evangelizar por exemplo porque Deus escolheu quem vai ser salvo e ele podia fazer isso já que todos merecem a condenação não é importante orar por eles esse é o tipo de fatalismo que fala entender a tensão que existe dentro da soberania de Deus e o nosso chamado de glorificar a Deus e como a oração se encaixa nisso a oração funciona exatamente ao contrário e ao mesmo acontece com a evangelização porque sabemos que Deus escolheu alguns para a salvação então estamos motivados a ir no poder do espírito e com o evangelho para sermos usados por Deus para alcançar esses que certamente serão alcançados e porque sabemos que os propósitos de Deus foram revelados na escritura e ele fará sua vontade sua santa vontade no fim estamos motivados a orar alinhados com isso para que possamos participar em nossas orações serem instrumentos no cumprimento dessa vontade Daniel orava porque era gerado pela palavra de Deus essas orações nele e era fundamentado na vontade de Deus que ele orava e há outro elemento que era caracterizado pelo fervor você poderia dizer ok aceito que é a palavra de Deus fala isso aceito que é a vontade de Deus mas você sabe que você meio que aceita ok Deus faça o que ele vai fazer eu afirmo isso até em oração é um ótimo plano execute Deus eu afirmo que o teu plano é maravilhoso eu espero que tu faças isso mas não é assim que Daniel orava se você olhar o verso 3 ele diz eu dei minha atenção ao Senhor Deus para buscá-lo por oração e súplicas com jejum pano de sacos e cinzas agora nós já sabemos que Daniel era persistente em suas orações ele era muito persistente ele orava em intervalos todos os dias de sua vida 3 horas 3 vezes por dia de tal maneira que mesmo quando foi proibido orar ele orou e foi jogado na cova dos leões ele apenas continuava orando ele nunca parava de orar então no versículo 20 ele ainda está falando e orando quando a resposta vem ele era um um homem de oração ele era um orador persistente mas não estamos falando tanto sobre frequência aqui apesar de a gente conhecer a frequência com a qual ele orava estamos falando sobre fervor sabemos pelo capítulo 6 que a oração era um estilo de vida para Daniel foi isso que o colocou na cova dos leões mas aqui nós estamos falando sobre o fervor na oração ele diz assim no verso 3 eu dei minha atenção no hebraico realmente diz eu fixei minha face eu apontei meu rosto na direção de Deus eu estava totalmente voltado para isso este é um tipo de preocupação sem distrações esta é uma é uma coisa resoluta ao Senhor Deus o Senhor Deus o Senhor Adonai ao Senhor Adonai significa mestre soberano sim eu entendo a soberania de Deus ele está dizendo sim eu entendo a autoridade divina plenamente sim eu entendo que devo me submeter a soberania de Deus ele é meu soberano meu mestre meu Senhor meu Adonai mas eu fixei minha face na soberania ou no soberano para suplicar a ele em oração e súplica ao grau de jejum vestindo pano de saco e derramando cinzas na minha cabeça todas essas coisas eram maneiras de manifestar paixão quebrantamento contrição humildade mansidão clamor por misericórdia o jejum nas escrituras está sempre ligado a oração exceto com o fariseu por exemplo que disse eu jejum duas vezes por semana o que não lhe trouxe nenhum benefício ele fez isso como uma maneira de demonstrar sua espiritualidade superficial mas todo verdadeiro jejum na Bíblia está conectado a oração as pessoas jejuavam porque estavam tão sobrecarregadas com as coisas pelas quais estavam orando que não tinham interesse na comida que a comida que é uma coisa tão importante se tornava algo secundário não havia nenhuma virtude particular no jejum a virtude estava na resolução na preocupação na postura resoluta no fixar sua face em direção a Deus e não deixar mais nada atrapalhar nem as refeições então ele fixou seu rosto em direção ao soberano Deus ao Senhor Adonai e buscou o Deus soberano com tal fervor que ele não comia ele era como o ano em 1 Samuel 1.8 o ano estava chorando e jejuando suplicando para o filho era como Esther que estava jejuando e orando por sua vida ou como os Ninivitas que estavam sob a pregação de Jonas e começaram a jejuar e suplicar por perdão então muito frequentemente na Bíblia eles usavam pano de saco como sinal de humilhação e dignidade você pode lembrar de Jó fazendo isso que sentou nas cinzas e jogou cinzas na cabeça como sinal do seu desespero e da sua humildade como ele sentia o peso das coisas e a humildade então Jó até mesmo no capítulo 1 ele raspa a cabeça o publicano de Lucas 18 ele bate no peito há choro jogar poeira na cabeça rasgar suas roupas como a gente já leu suspirar gemer clamar em alta voz a Bíblia fala de um coração quebrantado e isso na verdade só está mostrando como a verdadeira oração tem que ter fervor coração quebrantado todas essas coisas externas são só símbolos é o coração quebrantado que está sendo mostrado derramar o coração rasgar o coração então tudo isso expressa o fervor da oração e Daniel está dizendo que ele está orando então fervorosamente Daniel emprega então todas as indicações de fervor a oração fervorosa e eficaz de um homem justo pode muito Tiago 5,16 diz por causa disso porque há fervor há uma visão da vontade de Deus e há um coração cheio de afeições para com Deus e sua glória Cristo no jardim do Getsemane ele está orando tão fervorosamente e o que ele está orando você pergunta ele está orando ao pai e dizendo ao pai se este cálice pode passar de mim pai por favor que assim seja no entanto não seja a minha vontade mas a tua seja feita o fervor está na vontade ele sabia qual era a vontade do pai ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo ele sabia o plano do começo ao fim isso não mudou o fervor da sua oração ele aceitou a resposta de Deus mas não na oração ele suou sangue porque estava orando com tanto fervor que os capilares sanguíneos explodiram Jesus nunca se resignou a nada e ele conhecia a vontade do pai perfeitamente e nem Daniel e ele conhecia a vontade de Deus mas isso não fez ele ter uma atitude de deixa eu fazer o que ele quer isso é impiedade então é só quando você está realmente envolvido na agenda de Deus que há um fervor em sua vida e é um comentário sobre o nosso tipo de cristianismo hoje que olha para nossa indiferença em relação às questões que deviam encher o nosso coração por encher o coração de Deus então pecado e perdição e a corrupção da igreja e a poluição da igreja com falsa doutrina e a ingenuidade dos chamados cristãos hoje que não conhecem a verdade e sua indiferença e suas preocupações mundanas e as pregações mundanas nos púlpitos todas essas coisas são o tipo de coisas que dilaceram o coração de um verdadeiro servo de Deus você se lembra por exemplo do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11 falando sobre ser açoitado e espancado com varas e naufragado e apedrejado mas ele disse que o pior de tudo era a preocupação com a igreja ou com as igrejas com as igrejas locais porque quem é fraco que eu não seja fraco junto quem está caindo em pecado que eu não sinto a dor quer dizer isso é o que realmente importa não as varas o que ele sofria o peso e o coração sobre a igreja porque o propósito de Deus era maior então o verdadeiro homem de Deus aquele que tem o coração de Deus sente o que Deus sente então as reprovações que caem sobre ele caem sobre mim a Bíblia diz e o zelo pela sua casa me consome então a verdadeira oração é gerada pela palavra de Deus fundamentada na vontade de Deus e caracterizada pelo fervor e uma outra coisa uma outra característica é acrescentada isso chega ao cerne da questão ela se identifica com o povo de Deus ela se identifica com o povo de Deus Daniel se identifica com o povo de Deus não é algo simplesmente sobre ele nós já indicamos isso porque essa é a natureza da oração dessa oração particular mas a verdadeira oração intercessória realmente não está preocupada consigo mesmo ou não está preocupada consigo mesmo é muito difícil encontrar uma oração nas escrituras que seja apenas muito pessoal só a respeito de si você não vai encontrar a oração de Abraão a oração as orações de Paula as orações de Cristo existem algumas não é? a oração se identifica com o povo de Deus na maior parte das vezes quando você intercede você está orando da maneira mais parecida com Cristo que intercede a direita de Deus pela igreja então a oração se identifica com o povo de Deus é muito difícil para o verdadeiro crente a pessoa piedosa se separar e exigir de Deus coisas que se relacionem apenas com ele sem qualquer consideração pelo resto é por isso que na oração de Daniel você nota os pronomes versículo 5 pecamos versículo 6 não escutamos os teus servos os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis aos nossos príncipes aos nossos pais no versículo 7 a nós você vê que o pronome que ele está usando ele sempre ele como povo e se identificando com o povo a nós pertence a vergonha de rosto no 8 ele diz ó Senhor a nós pertence a vergonha de rosto de novo no versículo 9 nós nos rebelamos no versículo 10 nós não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus no 11 ele diz todo o Israel transgrediu e no final do 11 ele diz pecamos contra ti no 13 nós não buscamos o favor do Senhor nosso Deus nós convertemos agora nossos corações se voltam de nossas iniquidades e nós nos aplicamos a tua verdade é apenas nós 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 a oração dele nunca exclui ele está orando para esse povo rebelde para essas pessoas ele se inclui então no versículo 14 no final nós não obedecemos a tua voz no 15 nós pecamos fomos ímpios isso é como Efésios 6,18 ele está orando sempre com toda oração e súplica por todos os santos é a ordem de Paulo lá em Efésios quero dizer até mesmo Jesus nos ensinou a orar perdoa-nos as nossas dívidas dá-nos nos dê está vendo nós dê a nós o pão nosso de cada dia não é me dê o meu pão o foco da oração depois de realmente conhecer o coração de Deus é carregar as necessidades do povo de Deus carregar as necessidades de todos é característico da oração de uma pessoa fiel porque por exemplo Galatas 6,2 diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo Daniel estava vindo diante do Senhor pelo seu povo orar por aqueles ao nosso redor no primeiro círculo de família e amigos e depois ao nosso redor no próximo círculo de conhecidos e depois ao nosso redor no próximo círculo e assim por diante e crescendo a nossa interseção precisamos estar consumidos e sobrecarregados não por nossos próprios empreendimentos nossos próprios problemas e pela realização de nossos próprios objetivos e fins mas precisamos abraçar com solidariedade o povo de Deus a igreja de Cristo e ele considera até mesmo os pecados do seu povo e os pecados dos seus sacerdotes e os pecados dos governantes e dos juízes e reis como se fossem seus próprios ele não pode ele não consegue se divorciar do povo de Deus porque ele sabe que faz parte do problema eu não posso orar uma oração endireita a tua igreja Senhor endireita a tua igreja endireita o pastor endireita o irmão tal sem dizer endireita-me no processo eu não posso dizer Senhor traga a verdade ao teu povo Senhor que o teu povo ame a verdade sem dizer adeus e onde houver erro na minha vida corrija-o eu não posso dizer faz o teu povo piedoso e não dizer me faça piedoso também porque por exemplo em 1 Coríntios 12 Paulo diz no versículo 26 se um membro sofre todo o corpo sofre certo? então pessoas autossuficientes repudiam esse tipo de identificação elas querem falar sobre o pecado da igreja mas elas nunca estão falando sobre elas a igreja precisa amar mais a igreja precisa isso a igreja precisa daquilo pessoas autossuficientes elas se acham realmente melhores do que o povo e elas não andariam devagar como Moisés junto com o povo 40 anos elas iriam na frente isso é exatamente o que você vê em Lucas 18 onde o publicano diz eu te agradeço porque eu não sou como este homem ele se separa isso é uma pista certa de que ele não é piedoso o verdadeiro homem piedoso diria eu reconheço que sou igual a ele meus pecados podem ser diferentes e podem ser menores mas eu também preciso de misericórdia e se a misericórdia não vier sobre mim eu estou tão condenado como este publicano Daniel entendia assim como todos os judeus a solidariedade do povo de Deus não sei se a gente entende completamente a solidariedade do povo de Deus hoje na igreja no corpo de Cristo todos sofremos juntos e quando eu digo que todos sofremos juntos eu acho que todo mundo pode perceber isso às vezes seu cristianismo é desacreditado por causa do cristianismo de seus amigos aquilo que eles veem na televisão a opinião que eles têm sobre pastores atinge todos nós sobre a igreja atinge todos nós mesmo que aqueles erros não tenham particularmente nada a ver com você ou pior ainda às vezes seu cristianismo é desacreditado porque alguém teve contato pessoal com um cristão que trouxe tal reprovação à pessoa de Cristo que isso os levou a rejeitá-lo você e eu nós não somos uma ilha e devemos ser críticos mas devemos lembrar disso Daniel era um profeta para o povo e ele falava a verdade mas ao mesmo tempo para ser um verdadeiro intercessor você tem que se identificar com o povo desviado de Deus ou com a igreja com as suas mazelas e não parecer que você é só um arauto que não tem nada a ver com a igreja e está falando sobre a igreja aí você está ali você é impecável você é o protótipo de que todos deviam ser então você tem que se colocar no meio da igreja e dizer e eu preciso ser o que preciso ser assim como o povo de Deus precisa ser o que precisa ser nós pecamos contra ti então o segredo da intercessão é nós e nosso se a gente ficar muito num eu e aí a gente perde a verdade fundamental da oração da intercessão então a oração é gerada pela palavra de Deus é fundamentada na vontade de Deus é caracterizada por um profundo fervor e é identificada com a igreja com o povo de Deus e a intercessão é construída sobre a confissão é construída sobre a confissão na qual você também se identifica então a gente precisa entender isso ele quer que Deus faça a sua obra ele quer que Deus restaure Israel Daniel quer e Deus disse que ele faria ele quer ver Jerusalém reconstruída ou seja a igreja o templo reconstruído o santuário restaurado a presença de Deus de volta isso é o que ele quer mas antes mesmo de se aproximar disso é olhe para essa oração versículo 5 diz nós pecamos nós cometemos iniquidade nós procedemos perversamente fomos rebeldes nos apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos ele está totalmente identificado isso é dizer de todas as formas possíveis nós pecamos cometemos iniquidade procedemos perversamente fomos rebeldes e nos apartamos ele está dizendo isso de maneiras diferentes e ele diz que somos pecadores versículo 6 nós temos escutado os teus servos os problemas nós temos escutado a palavra a pregação que em teu nome falaram para os nossos reis para os nossos príncipes para os nossos pais para todo o povo para toda a igreja e nós versículo 7 a nós por causa disso pertence a vergonha de rosto e no 8 ó senhor a nós pertence a vergonha de rosto nós nos rebelamos contra ti no versículo 9 nós não obedecemos no versículo 10 e ele continua assim no versículo 11 ele diz a maldição tem sido derramada sobre nós porque nós pecamos nós sofremos grande calamidade Deus e quando ele chega no 12 ele diz esta calamidade que nós estamos sofrendo tem vindo sobre nós ele continua indo para o 13 e mesmo no meio disso ele diz ainda com a calamidade sobre nós nós não buscamos o favor do nosso senhor Deus nos convertendo das nossas iniquidades e aplicando a tua verdade portanto o senhor tem mantido a calamidade ele diz sobre nós e a disciplina porque nós não obedecemos sua voz e quando ele chega no 14 ele resume ele vai até o 14 assim depois ele resume no versículo 15 nós pecamos e procedemos impiamente isso é uma confissão muito longa você diria ele precisa continuar dizendo isso dizendo isso dizendo isso e repetindo com outras palavras e dizendo de todas as maneiras possíveis isso não é uma abordagem técnica da oração é porque ele está sentindo profundamente essa realidade isso é o que está no coração do homem e isso é muito pessoal está enchendo o coração de Daniel embora seja nós 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 se você for ao versículo 20 ele diz enquanto eu estava falando orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel sua oração tem que ser baseada em um entendimento de sua indignidade para que sempre nós saibamos quando a gente estiver orando eu não tenho direito de nem estar fazendo essa oração não é só a igreja eu não tenho direito eu não tenho direito de entrar Deus na tua presença não há nada em mim que me recomende me faça digno de tu ouvir ou ouvires uma oração minha e em resposta dela eu ou alguém ser abençoado porque eu sou apenas um pecador sou apenas um pecador como Isaías eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e tu falaste para Isaías você é o profeta de Deus você tem a melhor boca da cidade não, não, não você Isaías você é o coração mais tenro de Israel a base de toda oração é esta eu não mereço nada quando a gente se exclui do problema a gente está dizendo que a gente está em outro nível que a gente merece alguma coisa é bater no peito novamente Deus tem misericórdia de mim um pecador quando nós estamos orando pelo seu povo eu pequei eu cometi iniquidade eu procedi perversamente eu fui rebelde eu me afastei não escutei os profetas não fui fiel a verdade ele até diz no versículo 7 a nós pertence a vergonha o corar de vergonha na verdade a palavra é essa a confusão de rosto um rosto distorcido que vem para alguém que está tão envergonhado que as pessoas podem ver no teu rosto você não consegue disfarçar a vergonha do coração distorce o rosto não importa quem fossem esses judeus eles foram expulsos da sua terra os orgulhosos judeus agora eram refugiados com o rosto distorcido carregando a vergonha de suas iniquidades e maldições que caíram sobre eles então os versos 11 e 12 levam você de volta a Deuteronômio 28 as maldições que Deus pronunciou originalmente quando eles chegaram à terra ele disse se não me obedecerem vocês serão amaldiçoados e foram e um grande mal uma calamidade uma coisa terrível aconteceu quando o julgamento justo de Deus caiu isso foi eles serem levados sofrerem mortes milhares 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 e o resto levado para o cativeiro todas as nossas orações precisam ser construídas sobre esse conceito de confissão e sabendo que não merecemos nada não merecemos nada ó Deus não mereço nada nem estar fazendo essa oração sou um pecador sou um rebelde só te peço que cumpras o teu propósito que reveraste na tua palavra cumpra o teu plano faça o que prometeste fazer restaure teu povo restaure tua igreja estou intercedendo em teu nome oramos pela salvação dos pecadores oramos pela santificação dos santos oramos pela purificação da igreja pela proclamação da verdade para que a verdade prevaleça na igreja oramos para que a igreja seja purificada oramos por todas as necessidades das pessoas ao nosso redor mas estamos extremamente conscientes do fato de que não fazemos nada para merecer uma resposta tua positiva é tudo misericórdia é tudo graça e outra coisa que é importante sobre a oração e a gente chega o cerne daqui da questão a oração é gerada pela palavra de Deus fundamentada na vontade de Deus é caracterizada por um fervor verdadeiro ela se identifica com o povo de Deus é construída sobre a confissão e aqui está uma chave crítica ela depende do caráter de Deus ela depende desse caráter santo você pergunta o que me faria pensar que eu tenho o direito de ir a este Deus o verso 4 diz orei ao Senhor meu Deus e confessei isso Daniel diz isso é o que eu disse a Senhor a Senhor ó grande e temível Deus agora isso pode nos afastar essa é a transcendência de Deus é a distância infinita de Deus para nós mas o Deus que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos a Bíblia diz essa é a iminência ele é transcendente mas ele ele se derrama Deus é tanto transcendente quanto imanente e no versículo 7 ele diz a ti Senhor pertence a justiça nosso Deus é grande temível e justo ou santo no versículo 9 ele diz ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão sim ele é grande sim ele é temível sim ele é santo mas ele também é um Deus fiel que mantém suas promessas um Deus da aliança um Deus de bondade um Deus de compaixão um Deus de perdão ele é um salvador no verso 15 ele diz nosso Deus nos tirou da terra do Egito com mão poderosa e fez um nome para si portanto vamos ao nosso Deus grande temível e santo sabendo que ele também é um Deus de misericórdia de graça ele é um Deus de compaixão não tem nada a ver com nossos merecimentos ele é um Deus de perdão ele é um Deus que salva então nós pedimos pedimos o que é consistente com a palavra de Deus e sua vontade pedimos fervorosamente e abraçamos o seu povo ao pedir e até mesmo os perdidos enquanto suplicamos por sua misericórdia em sua graça e há um último elemento o propósito da oração é a glória de Deus se tudo isso que a gente falou não tiver com esse propósito final que Deus receba a glória quer alguém que eu ame ou não faça parte dos eleitos que Deus glorifique o seu nome não é de uma maneira ou de outra e que todo o plano tudo que ele disse ele cumpra para a sua glória nós podemos dizer que a oração só se consuma se chega aí na glória de Deus e aqui está o fim no verso 16 ó Senhor segundo todas as tuas justiças aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém do teu santo monte porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e por causa das iniquidades nossos pais Jerusalém e o teu povo se tornaram um opróbrio para todos os que estão ao nosso redor ele está dizendo Deus por favor afaste a tua ira afaste o teu furor agora pois ó nosso Deus 17 ouve a oração do teu servo e as suas súplicas então vem por amor do Senhor por amor do teu nome faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está assolado o ponto ele diz é Deus não estamos pedindo por nossa causa estamos pedindo finalmente por tua causa a glória de Deus é a consumação de toda a verdadeira oração o que quer que glorifique a Deus o que quer que te glorifique Deus entendes o que está acontecendo na oração o que as pessoas e as nações pensam de ti ó Deus quando eu estou orando eu digo tu és um Deus o Deus de Israel tu não pudeste proteger o teu povo a cidade do teu povo foi destruída o templo deles foi destruído o santuário deles foi destruído a igreja por exemplo está profanando a tua palavra a terra deles está desolada eles foram levados ao cativeiro Deus glorifica o teu nome restaurando isso o teu grande nome Deus ouve esta oração responde a esta oração tu prometeste restaurar o teu povo a tua palavra está em jogo o teu nome está em jogo a tua reputação está em jogo então no versículo 18 ele diz ó meu Deus inclina o teu ouvido e ouve abre os teus olhos e vê as nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome a cidade que é chamada pelo teu nome sabe como a igreja é o corpo de Cristo não estamos apresentando as nossas súplicas diante de ti por causa de quaisquer méritos nossos já tratamos disso quando falamos de confissão mas por causa das tuas grandes misericórdias e aí vem de novo ó Senhor ouve ó Senhor perdoa escuta ó Senhor haja porque merecemos não faz isso por amor de ti mesmo ó meu Deus é o que Daniel pede faz isso por amor de ti mesmo por amor do teu nome não demores pois a tua cidade o teu povo estão sendo chamados pelo teu nome mas agora estão em desolação o teu nome Deus pelo teu nome então a orar pela igreja nós oramos e falamos ó Deus purifica a tua igreja ela carrega o teu nome ela carrega o teu nome aqui está o verdadeiro homem de oração ele não se afasta da igreja não tem repouso da igreja ele está identificado sua única paixão consumidora é a glória de Deus e a glória de Deus está no seu plano e a igreja é o plano de Deus a oração de Daniel ela não nos ensina dizendo assim ore assim os elementos da oração mas você olha para a oração desse homem que era comprometido até ir para a cova dos leões com a vida de oração nós vemos tudo o que precisa haver na nossa oração e nós só saberemos que estamos orando verdadeiramente se todos esses elementos toda essa paixão toda essa confissão toda essa identificação todo esse amor pela glória de Deus o nome de Deus estiver contido e por final a glória de Deus ser o motivo que nos leva a orar e sabendo que não merecemos sequer orar orar já é algo maravilhoso ser permitido a nós em nome de Jesus então sermos consumidos por uma vida de oração uma vida de verdadeira oração com paixão pelo nome a fama e a glória de Deus que Deus faça de nós homens e mulheres de oração verdadeira e nós possamos olhar todos esses elementos e ver se nossa vida de oração contém eles que Deus nos abençoe e que nós possamos agora quando terminar você de ver esse vídeo não sei quando você está vendo vai estar vendo né ore ore a Deus com sua Bíblia aberta em nome de Jesus amém querido amém é sexta-feira chega trazendo a noite seu manto Jesus em suplicas enquanto Pedro sucumbe o encanto do som Judas com seu beijo selou o destino traição que esforço pronto no silêncio da noite a esperança para se se esconder mas o lego do domingo aos poucos começa a nascer Pilatos em sua indecisão o cinedro em conspiração a tuba em escarno desconhece a ressurreição discípulos fugitivos corações partidos Maria e lágrimas Pedro nega o carro canta anunciando amanhã que tarda é sexta-feira é sexta-feira tua má criação mas o domingo se anunciar trazendo redenção nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui a coroa de espias o sangue que escolhe marcas de amor infinito é sexta-feira mas a esperança do domingo não está tão distante elevado na cruz entre criminosos a dor se faz presente o véu se rasga a terra treme e o céu escurece um silêncio envolvente a pedra colocada os guardas se postam a vigília começa mas a promessa do domingo no coração ainda cresce é sexta-feira mas não é o fim domingo vem aí com vitória sem fim a escuridão parece reinar a morte sorrir certa de sua vitória é sexta-feira mas a história ainda não contou só a glória o pecado ajuda a ter vencido a esperança parece falha mas a luz do domingo já começa a brilhar o túmulo agora vazio a pedra removida Jesus ressuscitou trazendo vida manhã de domingo brilha a esperança restaurada a morte foi vencida a redenção proclamada é sexta-feira mas a alegria vem com o amanhecer domingo já chegou ensinado nos a renascer nosso salvador sob o peso da cruz caminha entre a multidão que sombra sua santidade diminui a coroa de espinhos o sangue que escorre marcas de amor infinito é sexta-feira mas a esperança do domingo não